e o brabo mandou dois reais valeu do cu sim de manhã cedo para mim o meu dia é isso mano é só passar manteiga e vá por valeu para os dois do cu tamo junto carvalho sem por cento não o cara não tira malha massa sem no peito vai varar sem por cento e falando firma E aí eu não fico sozinho aí fica aí já falei que mexe cozinha meu mapa filho já disse esqueça e tu vai ficar aí sem eu primo tu vai esse cara deu uma volta MF aqui tá tá dentro do beca nem a c4 é a c4 isso garante joguinho primo isso e tá ali mané o uau e uma passo para cá para tirar 80 dele o arranqueada mas é o último mês aí esse cara deve estar tiltado já é a segunda vez que eu matei de cópia sem e porra filho esses cara aqui eles estão achando que eu nasci antes não é possível cara os caras não me respeitam de alguém mais eu entrei na mente do amigo e aí e sabe nem de onde eu vim né eu sou uma sombra no mapa filho velho eu já falei esse mapa eu não perco a Santos é esperto ele quer deixar pago para ser o primeirinho da fila cara os caras não vieram esgoto viado não é impossível isso é impossível esse cara é muito frio então toma mas nessa não tem mira para isso filhos bora aí a pica viado não menos 70 aí ó cara é confiante vai rasga para ele e aí eu vou ter que testar na prática então viado eu sou o top 8 de sniper BR caralho existe top agora de de arma eu não sabia não não é parecendo caveira games seu rabo eu não fico pedindo dinheiro e aí você nem vai ruxar por que que você tá mandando aqui olhar então e aí a foda mira tá bambu viado a mira tá bambu meu deus é isso mano é isso moca três puxa aí agora o caralho meu time tá trolando velho o cara matou dois aqui no esgoto que é isso filho foda-se meu deus time aqui tá muito ruim cara o outro off cara a não é possível rapaziada eu vou te lutar tem como substituir m4 ciberg pelo m4 bestitano é um m4 meu filho está achando que isso aqui é tem troca de skin ok isso aqui ó só que é crossfire cara é o jogo que tá aqui para sugar teu dinheiro e se tivesse ia custar ainda o valor de uma vip e eu não duvido não e o monstro aí né e o opa cara o meu time não fica meio cara mano meu time não marca meio viado não vai dar para ganhar nunca para ir para seguir na twitch o vn dos vn dos caralho só para mim como faz para entrar em contato contigo pela job no que eu sou um instagram escamação instagram só me gosto muito dos vídeos tamo junto suete procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição a e aí eu não sei nem que eu sou tava salvo e fucs mas tudo dá certo na tela do gol aqui velha foi nada nada errado na tela dele ó eu coloquei ó pulei varanda lá tinha os cara tava cruzado vai igual quem pula varanda tá os dois off-base viado não vai tá usar esse cruzado ali Se é eu jogando DM, ele é no 8 minutos pra começar a encher a sala Ele já inicia a sala É por causa da live dele também, pô Não que faria também, mas Não que faria, mas a sala vai estar lotada Manda o CPzinho da Rude Eu com esse de 130 aqui, faltando 3 minutos Ele entrou depois, pegou meu esse e ainda fez o chamele Ah, tá brincando Calma aí, Jock Pô, tá largando meu jogo, a internet velha Eu vou mudar essa porra Tem A de novo Caralho, salvou legal aqui Tô com um de vida, me drop isso aí Ah, laguei, 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 laguei Ainda bem que eu laguei, filho, ainda bem Caralho, teleportei atrás do cara, viado Vai direto Resolução, exclamação, réis, mano Microfone ativado Tá pinando aí, hein, Matheus Corrida agora Morri, filho, eu tô com um Tô com um Matei teu primo ali na torre, cara, eu tô com um de vida Caralho Pão B, igual, pão B, igual, pão B, igual, pão B, eu vivo Corrida já, pô Pô, tem uma barra Bota M4 aí, cara Vai pra 4 caixas, não importa aqui já Que isso, cara, eu já... Ah, eu tô logando, viado Entrou já, viado Caralho, mano, a internet tá muito podre, viado Os caras tá teleportando, viado O cara entrou igual o Goku ali Aí, tá embaixo o varão, a torre aqui, cara Ah, rushou, ah, rushou, ah, rushou Foda com os caras lá, tá tryhard, filho Os caras não dão cara pra nada Ah, agora Entendi Aí, larguei, larguei, larguei Eu sei, cara, eu tô falando pra você, viado Ué, tu não tá botando fé, cara Deve ter Meu nick é interrogação, interrogação Eu sei disso, cara KKSH, Joker É o quê? KKSH O nick Ele ganha, pãozinho Já tá fora, cara Olha esse cara, ele ganha o quê? Puta que pariu, moleque Tu tá... Ah, foda-se E aí, cara